Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin e hoje nós vamos conversar sobre a criptomoeda conhecida como PancakeSwap. Mas antes aproveita e já te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A PancakeSwap é uma exchange descentralizada de criptomoeda, criada na rede Binance Smart Chain e foi lançada oficialmente em meados de 2020 por desenvolvedores anônimos. Essa cripto utiliza o AMM, Automated Market Maked, que permite que você negocie ativos na plataforma, mas sem o registro de ordem, que fornece a correspondência entre os usuários. Isso ocorre nela porque o trade é feito em um pool de liquidez. Mas o que é o pool de liquidez? É um conjunto de tokens que são guardados em um smart contract. Bom, retomando então. O trade é feito em um pool de liquidez que são preenchidos com fundos de outros usuários. E ao depositar esses fundos no pool, os usuários recebem tokens de provedores de liquidez. Esses tokens podem ser utilizados para receber participações e até mesmo ganharem taxas de trading. Bom, e a PancakeSwap possui o seu próprio token, conhecido como Cake. Os provedores de liquidez podem escolher trocar esses tokens por tokens Cake. Essa é uma boa opção para quem pretende acompanhar o crescimento da PancakeSwap, pois à medida que a exchange cresce e a quantidade de transações aumentam, a Cake tende a se valorizar. E você pode utilizar a PancakeSwap conectando a carteira que você irá realizar as suas transações. E quais são os usos da Cake? O primeiro deles é o Farming. Ou seja, é uma estratégia que consiste em utilizar os seus tokens para ganhar mais tokens Cake. Ou seja, seria como um empréstimo dos fundos de sua carteira através de smart contracts. E em troca desses serviços, você recebe taxas pagas em criptomoeda. E o segundo uso da Cake são as loterias, na qual o investidor consegue comprar um bilhete premiado com 10 cakes, que dá um número aleatório, uma combinação aleatória, de 1 a 14. E para vencer, é necessário acertar os 4 números, que tem que estar na mesma posição. Tá, Sofia, mas e se eu não acertar esses 4 números? Bom, você não perde tudo. Ou seja, acertando 2 ou mais, você já vence. Mas é necessário que esses números também estejam na mesma posição do bilhete premiado. E o terceiro caso de uso do Cake são as NFTs, conhecidas como tokens não fungíveis. Se você quiser saber mais sobre esses tokens e sobre as suas principais características, tem um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco mais sobre elas. Bom, mas voltando. É possível sim ganhar NFTs através do Cake. Basta você se inscrever. E caso você seja o vencedor, você pode escolher trocar pelo valor do Cake correspondente ou deixá-lo na sua carteira. E outra coisa, é super aleatório. Eles escolhem aleatoriamente o vencedor. Então, por mais que o Ethereum tenha iniciado essa tendência das DeFis, iniciativas como o da PancakeSwap sugerem que essa onda de inovação está se espalhando para as outras blockchains. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre essa cripto. E se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.